Olhar ao espelho e dizer, ou eu tenho que sair disto, ou eu tenho que fazer isto, porque foi assim que eu saí de situações, quando eu tive depressiva, e que tirou-me de medicação, eu nunca tomei. Eu entendi que a minha filha precisa de mim, e que se a minha filha não tiver a mãe, não vai ter mais ninguém. Então não desistam, porque, olha, eu jamais imaginaria que vinha cantar aos Estados Unidos. Nunca. Era um sonho que eu tinha, e os Estados Unidos irá ouvir lá cantar. Graças a Deus tive pessoas com quem trabalhei que me abriram essa porta. Hoje em dia trabalho aqui nos Estados Unidos com pessoas maravilhosas que me deram essa oportunidade. Portanto, é não desistir. Insistam, não é fácil. Quando um sonho não é fácil, é porque nós vamos chegar lá. Porque quanto mais difícil, mais a gente vai chegar lá. Portanto, não desistam, tenham força. E bola para a frente, e ir até ao fim. Custa o que custar. Custa o que custar. Se tiverem numa depressão, não é os outros que vão. Somos nós. São vocês que se vão levantar sozinhos. Exatamente por aquelas pessoas que são alcoólicas. Ah, tens de ir internar. Ele é que tem que saber que tem que se ir internar. Não sou eu, nem tu. Somos nós. Nós estamos sozinhos. Nós nascemos sozinhos. Nós vamos morrer sozinhos. Nós acordamos sozinhos. Nós fazemos as coisas sozinhos. Adormecemos sozinhos. Se não formos nós, mais ninguém vai conseguir. Portanto, força. Insistam-se, tenham um sonho. Seja modelo. Seja lucratur de rádio. Seja vagador de rua. Bora. Tenham força. Vai-vos aparecer muita gente que vai-vos tentar colocar pedras no caminho para vocês tropeçarem. Tropeçam. Mas levantem-se. Bem-vindo a mais um episódio do Pinky J Podcast. Hoje é o meu primeiro episódio em português. Eu tenho uma convidada talentosa, cantora Ana Duarte, que também é a primeira podcast dela. É um prazer ter esta talentosa aqui comigo hoje. E neste podcast nós falamos de temas tabus, de experiências de vidas e traumas. Eu sei que a Ana Duarte teve algumas experiências nas vidas de infância, depois de domestic violence, casais, divorciais. Então, muita coisa. Então, hoje vamos falar de muita coisa. Mas também para inspirar as pessoas que eu estou a passar mal nesta fase, que vai a ultrapassar. E para conquistar os seus sonhos. Não desistir. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Obrigada pelo teu convite. Obrigada por estar aqui. O meu primeiro podcast. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não, para todos. Não, não. E é a tua segunda vez cá nos Estados Unidos para dia de Portugal. É a minha segunda vez. É a verdade. Yeah. E esse palco, as fim de semana estavam a arrasar, não estava? Olha, foi muito incrível. Aliás, é sempre incrível o dia de Portugal, onde estão N de portugueses. Portanto, Portugal é mesmo isso. É aquele calor humano. É aquela entrega aos artistas. Porque nós trazemos um bocadinho de Portugal para eles e aqui dão um valor diferente ao que dão, pronto, lá em Portugal, não é? E é sempre maravilhoso. É o meu segundo ano aqui. Também não estava à espera e fiquei muito feliz por vir, porque esta festa é sem dúvida maravilhosa, maravilhosa. Sim, quando os dois portugueses juntam-se para a festa. Ah, é incrível. Para a comida, a sangria, tudo. Tudo, tudo, tudo. Haja alegria. Sempre. E agora, vamos começar a falar pela infância. Como é que foi a tua infância? Olha, eu tive uma infância muito feliz. Comecei desde muito cedo a querer pisar os palcos. Eu lembro-me que com cinco anos havia os programas de televisão, que era o Mini Chuva de Estrelas, onde nós íamos interpretar alguém. Ou seja, eu não cantava, eu só interpretava alguém. E lembro-me de já olhar e dizer à minha mãe que queria muito ir, muito, muito, muito. Ora, eu era de Castelo Branco, eu sou de Castelo Branco, e aquilo era em Lisboa o programa. Portanto, naquela altura, à distância, ainda era muito grande. Não agora, que agora é super rápido, com as autoestradas, mas antigamente era muito, muito mais difícil. E lembro-me que comecei logo a despertar em mim o querer cantar, qualquer coisinha para mim, um garfo, já eu colocava aqui para cantar. Portanto, a minha infância foi já no palco. Eu comecei logo na televisão. Depois desse programa, comecei em outro programa e outro, e outro, e outro. Ou seja, a minha infância foi toda a cantar. A cantar, palcos, tudo. Foi assim. Desde criança, teve essa história. Desde criança. Desde criança. Eu digo sempre que isto tem que nascer. A música tem que nascer contigo. Não é uma coisa que... Ah, hoje apetece-me ser cantora. Não. Já vem de... Eu acho que já vem desde a barriga da minha mãe. Sempre foi algo que eu tinha na minha mente que queria fazer. Não sabia que era tão difícil, porque foi muito difícil. Perdi casa, perdi tudo. Perdi tudo, os meus pais perderam tudo. Sim, foi muito difícil. Foi muito difícil porque nós vinhamos do interior. E o mundo da música já era muito complexo, já era muito difícil. E então fomos muito enganados por muita gente, porque o meu pai, o sonho dele era ver a filha lá em cima, não é? E então, ai, nós vamos colocar a sua filha lá. É X. E o meu pai, tá. Ai, porque agora precisamos lá. E o meu pai, tá. Quando fomos a ver, o meu pai já tinha perdido tudo. Uau. Porque nós, na altura que eu quis mesmo avançar para ser cantora, em Lisboa, que é a capital, era onde havia mais as oportunidades, não em questão do branco. Agora está muito mais evoluído. Mas na altura era Lisboa e o meu pai vendeu a casa, vendeu tudo para podermos comprar uma casa em Lisboa. Só que, entretanto, foi lá está essas pessoas que apareceram no nosso caminho, foram tirando isto, tirando aquilo, até que os meus pais ficaram sem dinheiro para a casa. Fomos morar de favor na casa da minha madrinha, um T2 de sete pessoas, durante quase dois anos. Porque depois lá está, o acumular de muita coisa. E hoje em dia, eu devo muito aos meus pais, ajudo muito os meus pais, porque se não fossem eles, eu se calhar hoje não estaria aqui. Porque também nunca me deixaram desistir, nem eles desistiram. E então foi um processo muito, muito, muito difícil. Quando os pais estão ao lado, é a melhor coisa, porque se não, tu desistias e dá-te dizer não, não eras cantora. Aliás, os meus pais quando viram que tinham perdido tudo, podiam chegar e dizer, olha, não dá mais. E não, sempre me incentivaram. Aliás, eles são os meus fãs número um. Me incentivam e dão-me força e eu às vezes tenho alguma dúvida, ligo logo ao meu pai. Pai, oh pai, achas que isto, filho, olha, assim e assim. Por isso é que eu peço sempre a Deus que nos deixe cá há muito tempo. Porque eles são os meus pilares, sem dúvida alguma. Foi muito difícil. E ser cantora, artista é sempre difícil. Ah, então mulher... Eu ia perguntar, e ser mulher, esquece, é outro mundo para nós. E há-me certo que tu passaves muito por ser mulher. Quantas vezes foste enganada? Sim. Quantas vezes os homens querem outra coisa? Ainda hoje, ainda hoje, mas eu hoje tenho 37 anos e eu já consigo entender as expressões, já consigo entender quando há as segundas intenções e aí eu já tenho que ter outra postura. Não seres muito engraçada, porque é porque queres alguma coisa ou porque és arrogante, porque já ficas um bocado com o carro fechada, porque tens mesmo que ter outra postura. Mas isso a mim já não me incomoda. Sinceramente, a mim não me incomoda e encaro bem. Eu sou a minha própria manager, eu faço tudo sozinha, eu encargo tudo sozinha. E vou sem medos, porque eu já enfrentei tanta coisa na minha vida, tanta coisa que ninguém imagina, que não é isso que me vai fazer espécie. Não. É ir em frente e que vou. E saberem que não é porque nós somos mulheres que não temos que ter o mesmo respeito quando é um homem. Não, é exatamente a mesma coisa. E tem que respeitar, e se querem, querem, não querem, olha, é o problema deles. E hoje em dia, eu acho que está um pouco melhor. Antigamente, quando tu começaste a cantar, imagina que tem aquela coisa das mulheres, dos homens, das mulheres. Era mais ingênua. Era mais ingênua, confiava. Hoje em dia, não é. E essas crianças, ah, querem ser cantora, querem ser atriz, eles vão dizer assim, para tudo. Ah, porque eu vou te colocar lá em cima. Mas olha, tens que fazer isto, olha, e tu começa a... Tens que ter o olho bem aberto. Olha. Essas situações. Então, as crianças que estão a ouvir isto, tem cuidado, podes não desistir, modelos. Ah, porque as mentes não estão a mestre da fotografia. Vejam bem, porque há muita coisa fictícia na internet. A internet é um perigo. Tenham atenção em isso. Vejam se é mesmo fedigno, se existe mesmo essa empresa. Porque eles já criam, às vezes, essas empresas fictícias com tudo. E tu pensas, tenho ali os pezinhos bem assentes. Contem aos vossos pais, os vossos pais que procurem, investiguem, porque hoje em dia eles não estão prontos. É, muito perigoso. Sim, sim. E o que é que tu vês na internet não é reality. Exatamente. Não é. É tudo falso. Exatamente. Exatamente. E depois que estiveste namorados e tudo, e depois estiveste uma situação que eu digo a tabula, porque muita gente não fala e deve falar, é domestic violence. Exatamente. E quantos anos estiveste? Olha, eu tive dois anos numa relação, foi a relação quando comecei a namorar a sério, não é? Porque a gente namora a brincar, até uma certa idade. E quando falo que é a violência doméstica, as pessoas, ai, mas ele batia-te, não. A violência doméstica não é só o físico, o bater. Eu sofri muito violência psicológica. Por exemplo, eu não podia usar salto-saltos. Eu não podia usar vestidos, eu não podia usar decotos. Ou seja, a pessoa começou a entrar de uma forma na minha mente, no meu eu, que eu própria já não tinha comando em mim. Eu já pensava que eu ia pôr um batom de uma cor, e eu disse, ai, esse cara tem que perguntar. Não, nós não temos que perguntar. Atenção a esse, porque estes são os primeiros sinais. Isto é o primeiro sinal que a relação, isto não é uma relação saudável. Portanto, aí, vocês que os vossos namorados não deixam vocês vestirem isto, isso já é um sinal. Porque amor é a liberdade, amor é entregue ao outro, é uma coisa saudável. Hoje, graças a Deus, eu tenho isso. O meu marido apoia-me em tudo. Eu já fui capa da Playboy, em Portugal. Eu não precisei de... Ah, eu posso... Não, nós é que temos que ter controle na nossa vida. Eu se quero fazer, eu faço. Claro que há o respeito. Eu pergunto sempre, olha, o que é que tu achas, o que é que não achas. Agora, quando há aquela situação, o quê? Tu não vais sair assim. A mulher acorda. E eu passei muito isso. Eu não sofri violência física, mas foi psicológica. E foi muito, muito difícil. Porque eu própria, eu olhava-me ao espelho e já não me sentia bem. Porque ele muitas vezes, olha, mas tu não estás nada bonita. Tipo... Sim, sim, sim. E eu comecei a entrar numa... E, pá, realmente, se calhar eu não estou. E os meus pais começaram-se a perceber. O meu brilho começou a apagar. Mas porquê que tu... A minha mãe dizia muitas vezes, tu não vais sempre alegre em casa, a cantar. Isso são sinais. Isso também é violência doméstica. É violência psicológica, não é só o físico. Portanto, tenho também atenção nisso. E isso pode acusar muito... Sim, sim. Olha, depressão, suicídio. Muita coisa, autoestima. Sim. E passaste pela depressão, ou é... Eu passei pela depressão, não foi aí. Eu passei pela depressão quando eu casei. E me divorciei. E passei por uma depressão muito grande. Porque eu fiquei sozinha com a minha filha. Com um bebê. E aí eu apanhei uma grande depressão. Porque nós já não estamos preparadas para ser mãe. Quem diz que nós estamos preparadas é mentira. Sim. E foi um processo muito difícil. E aí sim, aí é que eu apanhei a minha grande depressão. Mas consegui sair porque agarrei-me muito à minha filha. E consegui. Sim. Isso é bom, porque muita gente não consegue sair. Não tem força. Não tem força. E casaste com o Ricardinho? Eu casei com o Ricardinho. O melhor futebol do futebol. Exato. O melhor jogador de futebol do mundo. Do mundo, sim. E como é que foi esse casamento? Olha, nós... Foi... Deixa-me-te explicar. Imagina. Hoje eu consigo perceber o que é amor e o que é paixão. Ok. São coisas completamente distintas. E o que aconteceu com o pai da minha filha foi uma grande paixão. Uma paixão avassaladora. Eu em três meses fui pedida em casamento. Quando estávamos a fazer um ano de namoro foi quando casámos. Portanto, foi tudo muito rápido. Muito rápido, aliás. E... Aqueles casais que estão sete, oito anos e depois é que casam, já se conhecem. Eu conheci o pai da minha filha no casamento. Já casava. Portanto... E fomos percebendo que não éramos muito compatíveis em muita coisa. Mas pronto, ele queria muito ser pai. Muito, 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 muito. E eu disse, olha, bora então. Vamos construir uma família. E pronto. E as coisas é que não resultaram. E continuaste a ser cantora quando estavas casada? Não, não, não. Não, porque eu quando casei, ele teve uma proposta para ir jogar para o Japão. Ok. E eu deixei tudo. Porque ele só ia se eu fosse. Eu disse, não, é o teu sonho. Era muito dinheiro que ele ia ganhar. Eu disse, não, não vou pausar a minha carreira. E nós vamos. E foi. Eu tive dois anos no Japão. Foi lá que ele se consagrou o melhor jogador de futsal do mundo. Com um gol incrível que ele fez. E eu tive seis anos parada. E como é que sentiste sem cantar? Foi horrível. Hoje em dia, hoje em dia, eu não pensava duas vezes, eu não ia. Não, estou a brincar. Não me arrependo porque tenho a melhor coisa da minha vida que é a minha filha. Mas é muito difícil porque eu sempre trabalhei. Sempre tive o meu dinheiro. E depender de outro trem, não é? Pronto, ele, claro, dinheiro dizem que é do casal. Mas eu não me sentia assim porque era ele que o ganhava, não era eu. Portanto, foi muito complicado deixar a música. Eu deixei na pior altura porque eu estava com dois temas numa novela. Que em Portugal é muito bom. Temos dois temas numa novela. E ninguém sabia quem é que cantava. Porque quando as músicas foram para a novela, eu desapareci. E desaparecer no mundo da música durante cinco anos é muito tempo. Porque está sempre pessoas a aparecer. Sempre, 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 sempre. O mundo da música está sempre a evoluir as pessoas. Hoje tem nove talentos. Sim, sim. Foi muito tempo. Depois engravidei. Depois mais de nove meses. Mas mal tive a minha filha. Disse, não, já chega. Tenho que voltar. Voltares para Portugal. Sim. E depois começaste outra vez a cantar. Depois comecei outra vez a cantar. Não foi fácil porque os empresários não me contratavam. Mesmo estando numa editora de renome, os empresários não me queriam. Porque lá está, quem é, quem é, quem é. E foi muito difícil. Chorei muito. Porque aí é que as coisas não foram como eu queria, como eu pensava que era. Porque lá está há cinco, seis anos há muito tempo. E estás fora do país, estás fora da família, dos amigos. Isso também não é fácil. Não, não foi nada fácil. E depois para voltar, tu pensas, ok, vou voltar e vai dar-se. Vai tudo matado. Não, tudo mudou em seis anos. Eu tive ainda quase um ano e meio sem concertos. Uau, isso é muito. É muito. E depois conseguiste pouco a pouco. Pouco a pouco, pouco a pouco. E foi através de ando a conhecer, mostrar o meu trabalho. Graças a Deus, pronto, passa. As pessoas gostam, os empresários gostam, voltam-me a contratar. Então, portanto, eu tento sempre deixar uma boa marca, não é? Para que isso aconteça e assim foi. E assim foi devagarinho, mas nunca desistiu. Sim. Jamais. Sim. Isto é um bom, like, role model. Yes. Ana Duarte. E ela não desistiu. Passou de falar muita coisa. Voltou para Portugal e levava a minha filha, bebê, comigo. Yes. Levava-a comigo. Yes. Porque não tinha, pronto, uma deixada. Os meus pais acompanhavam. Ficavam com ela no camerim. Yes. E andávamos para cima e para baixo, para cima e para baixo, para eu não perder a oportunidade de, não, eu tenho que ir ali para aquele empresário ver, para depois me chamar. Yes. Muitos eu não recebia, porque lá está, ah, vamos ver. Mas eu ia, ia, ia a tudo. Não negava, não. Yes. E assim, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, ainda hoje, não é fácil. Não. Não é fácil. E ainda há muita gente que ainda fica, Ana Duarte, Ana Duarte, ah, da música da mentira, ah, mas eu nunca a vi. E depois lá insistem, ah, afinal, afinal, pronto. Mas ainda leva aquele tempo, ah, quem é, quem é, nós não conhecemos. Sim, sim. Até a ver, assim, no qual, ah, porque eu quero uma pessoa com nome. Mas eu tenho nome. Yes, tenho nome. Toda a rádio de conversa é essa. Quando dizem isso, ah, mas não, sou de nome. Eu, eu sou Ana Duarte. É, é engolir sapos, com uma expressão que se utiliza, que é, temos que engolir, e, e depois chegar lá, cantar, está aqui, olha, sou Ana Duarte, prazer. Esta é que é Ana Duarte. Yeah. Prazer. E é isso, é o problema, toda a gente pensa, tem que ter nome, ou ter talento, like, porquê, why, like, não sei. Mas é, mas é, é a mentalidade, é, talvez entenda, não entendendo, porque pronto, eles querem contratar, mas já querem ter o público, não é, porque é uma festa, não dá muito investimento. Sim. Mas lá está, também se não me chamarem, se eu não mostrar o meu trabalho, também nunca vão saber, portanto, ah, não é fácil, não é fácil. Tem que se gostar muito. Oh, yeah. Tem que se gostar muito, 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 muito. É. Porque, ainda há bocado que estou a falar com a minha filha, a minha filha está muito apegada a mim, e ao meu marido, que são só os três. Ah, e eles me dão uma vez agora, e eu não, e eu não vou ficar aqui mais uma semana. Depois temos esse lado. Sim, que é, agora tens filhos, se fosse sozinha. Ah, duas por lá, mas é. Agora, quando tens um serzinho que está lá à tua espera, mas tu fechas os olhos e dizem, não, eu estou aqui por ela, estou aqui por ela, não é fácil. E quantos anos ela tem? Ela vai fazer doze. Ah, ainda é criança e é, mas é o meu bebê. Vai ser sempre o meu bebê, até casar, e depois de casar vai ser sempre o meu bebê. Sim, e ela gosta de cantar também? Gosto, ela gosta de cantar, adora dançar, mas já me pede, mamãe, eu quero ir contigo, porque ela sofre por estar longe, ela sofre. Gostar-me sempre para mandar mensagens, a mamãe, e depois não consigo responder, ah, mamãe, não respondes, mas está tudo bem, está tudo, filha. É, não é fácil. Essa parte é mais difícil, o teu coração está sempre na mão. Está, porque tem ali um ser que depende de mim. Mas se calhar um dia está num palco contigo. Já teve, sabes que nós em Portugal, não sei se vocês aqui conhecem o The Voice, e lá em Portugal nós fomos convidadas para fazer parte do programa. Ok, nice. E ela nunca tinha cantado em lugar algum. E então quando me fizeram o convite eu disse assim, olha, eu aceito, mas eu não sei se a minha filha vai aceitar, porque ela nunca cantou assim, não é, por uma televisão. E então eu falei com ela, ela disse lá, nem pensar, mamãe, nem pensar. E eu liguei para a produção e disse, olha, está a ser um bocadinho difícil, se calhar não vai dar. E ela lá viu o conceito, disse assim, não, mamãe, vamos. Mas ela é que teve que escolher o tema. Então eu falei com a produção, se ela puder escolher o tema, em que ela, pronto, coitadinha, ela tinha 10 anos. Ok. 10, tinha 10. E o inglês dela, claro, se ela escolheu, se há alguma música mais, ela não se avise. Então ela escolheu a cantora que ela gostou, que é a Bárbara Bandeira. E lá fomos e foi muito chique. Foi muito chique. Tipo, na minha carreira, tenho 28 anos de carreira, foi a experiência mais linda que eu já tive. Foi partilhar o palco com a minha filha. E é, esse momento nem todos têm para cantar. É verdade, foi. A sua filha, vê como ela cantar e está num palco. Num palco que é visto por milhões de pessoas. O The Voice é um programa muito conceituado em Portugal. Sim. E ela ter cantado para a Bárbara Bandeira, porque entretanto depois soubemos que ela ia pertencer ao júri. Que não sabíamos. Coitada. E cantar em televisão. Sim. Outro mundo. Sim. Não é um conceito. Estás num palco. Exato. É televisão. É televisão. É em direto. Pior ainda. É. Mas olha, foi muito gratificante. É. Foi bom que eu estiveste atendimento com ela. É mesmo. Pode ficar gravada. Vai. É. É mesmo. E ela também, na memória dela. Porque depois houve o dia todo no programa. Os ensaios. É cansativo. Mas foi tudo uma experiência. E queria ali memórias com ela que ela nunca se vai esquecer. É. Isso é muito, muito, muito difícil. É isso é importante. Sim. É. E tens algum planos para o futuro? Olha, não faço planos para o futuro. Eu vivo um dia de cada vez. Porque é assim que tem que ser. Porque eu hoje estou aqui e amanhã não sei. Portanto, para planejar o meu futuro, eu não sei. Não sei como é que vai ser. Tudo sai. Não é? A gente não sabe. Então eu coloco nas mãos de Deus e Deus orienta. Sim. Deus é que sabe o caminho que eu tenho que tomar. Eu hoje estou aqui. Nem sabia que ia estar aqui. Não é? Sim. Portanto, eu vivo um dia de cada vez. Eu não me vejo lá à frente. Sim. Eu vivo um dia de cada vez. Porque eu acho que planear o futuro vai sair tudo ao lado. Oh, sim. Como em inglês dizem, go at the flow. Sim. Então não vale a pena estar, ai, porque eu... Não, eu vivo um dia de cada vez. Amanhã vamos ver como é que será. Depois vamos ver como é que será. E assim, vamos construindo. E esse está o futuro. E é assim que eu vivo. Porque se não, planear a estúdio. Depois não dá certo e tu ficas assim. Eu antigamente era muito ansiosa. Eu sofria por antecipação. Sabes? Imagina. Eu tinha alguma coisa. Ai, vai que coisa assim. Ai, eu... Eu já ficava muito ansiosa. Muito. E isso fazia-me mal. Fazia-me muito mal. Ficar muito ansiosa fazia-me muito mal. E então, há uns anos para cá, comecei a acalmar. Comecei a dizer, não. Isto é nas mãos de Deus. Deus é que sabe. Se vai correr assim é porque Ele quis. Hoje entendo assim. Antigamente não. Ai, mas porque... Aquilo aconteceu, mas porquê? Mas hoje não gostou. Aconteceu porque tudo aconteceu. É exatamente como as pessoas que entram na tua vida, que eu tinha uma amizade, e que saíram. Ai, mas porquê que saíram? Porque Deus, se calhar, ouve coisas e vê coisas que tu não vês. E tu é um óbvio que tinha que sair da tua vida. E tu é um óbvio que tinha que sair da tua vida. Não, é a melhor maneira de pensar. É. Se não, digas maluca. Não, fazia-me muito maluca. É. Literalmente. Sim. E então, hoje é um pouco só. Chega. É. Hoje vivo um dia de cada vez. E assim vai. É a melhor coisa. Ah, foi a minha culpa? O que é que eu fiz? Eu fiz mal? Eu tenho que fazer melhor? Ou eu disse alguma coisa para essa amiga? Mas porquê, porquê, e os porquês? Se foi, se aconteceu, por exemplo, alguma coisa que eu tenhas planeado e não aconteceu, eu entendo que não era a altura para acontecer. É. E não sou. Então, para mim, hoje, vai acontecer. Então, não vejo-se tudo. Acordo, vamos ver como é que será o dia, vai ser bom. Sim. E assim vai. É a melhor coisa. É a melhor coisa. E agora estás casada? É. Verdade. Eu vi a costa do bai. Fui tirar uma espécie. Lá está. Mais outra coisa. Planeámos um dia para o outro. E saiu tudo perfeito. Se calhar se tivesse planeado essas férias ia ser tudo errado. Ia ser tudo ao contrário. É. E então fomos descansar um bocadinho. Fomos namorar um bocadinho. Também faz bem. Antes de eu vir aqui, nem para estar dos amigos. E pronto, olha. É assim, uma viagem relâmpada. Ia. Soube bem. Soube muito bem. De vez em quando tem que se ter essas férias. Ia. E é importante para um casal que tem filhos. Tirar esse tempinho também para namorar. O que faz bem a relação. Ia. Faz muito bem. Ia. Não, isso faz muito bem. E muita gente não tira. E depois dizem. Ah, porque é isto? Isto aconteceu. E tem que ter esse tempo para vocês. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para esta conversa. Mas as pessoas têm que entender. Claro, é os nossos filhos. Prioridade. Algo que sim. Mas nós não nos podemos esquecer. O nosso parceiro. Não nos podemos esquecer de nós. Eu não me perigo de fazer rigorosamente nada. Porque eu tenho uma filha. Nada. Sabes porquê? Porque os nossos filhos vão crescer. E vão para a vida. Exatamente como eu e tu. Percebes? E os teus... Tu vais olhar para trás e vais dizer assim. Fogo. Eu queria ter feito isto. E não fiz. E então há muita gente que se dedica só aos filhos. E talvez aí os divórcios. Talvez aí muita coisa que acontece na relação. Às vezes as pessoas ficam um bocado chocadas de eu dizer isto. Mas é o que eu acho. Eu acho que... Claro que é aos nossos filhos. Mas nós não nos podemos privar de fazer as coisas. Porque temos filhos. Sim, eu vou de férias sem a minha filha. Porque eu tenho que ter o meu momento com o meu marido. O outro. Há momento para ir com os filhos. Claro que sim. Mas tenham o tempo com os vossos esposos. Com as vossas mulheres. Porque é muito importante. Os filhos vão crescer. E vão à vidinha deles. E depois vocês ficam só vocês os dois. Portanto. Às vezes as pessoas ficam... Ai, essa conversa. Mas é o quê? É o quê? Mas tem que falar essa conversa. É o quê? É a lei da vida. É a lei da vida. Tu não vais deixar... Eu não vou deixar de ser mamãe porque fui de férias e não veio a minha filha. Não. Ou porque eu vou a um festival e não levo a minha filha. Eu tenho que ter o meu momento. E vou ter sempre esse momento. E ela não tem que estar. Não é? Ela não tem que estar contigo 24 horas e... Não deixo de ser mamãe por causa disso. Nunca. Não, nunca. Eu não deixo de fazer as minhas coisas porque eu sou mãe. Antigamente... Antigamente não. E dá muito esse julgamento. Então quando és mãe solteira... Ai, mas tu és mãe. E é tal. Eu morri para a vida. Estou viva. E continuo a ser mãe. Sou uma excelente mãe. E a minha filha não me trocaria por nada porque ela diz... Mãe, tu és a minha melhor amiga e sou a melhor amiga dela. E estou cá para ela por tudo. Mas eu não deixo de fazer nada porque tenho uma filha. É. Tem esses momentos. Ela vai crescer e eu vou olhar para trás. Eu vejo... Hoje tenho 37 anos. Daqui a 3 anos tenho 40 anos. O tempo está a passar assim. O tempo passa a correr. Nós não damos conta, mas o tempo passa a correr. E depois vamos olhar para trás. Eles já crescidos na vidinha deles. Porque eles depois vão à vidinha deles. Que é normal. Como nós. Vamos chegar à noite. Nós temos namorados e depois vamos ali. E tu vais olhar para trás e dizer assim... Queria tanto ter aproveitado a mãe. Aproveita. Aproveita. A vida é muito curta. Primeiro. É. E não é porque és mãe que não podes fazer. Deves fazer. É. Não te deves privar porque és mãe. Acho isso uma burrice. Sim. Mas lá está. É a mentalidade. É a mentalidade. É o que incutiram. É. E sempre é a mesma coisa daquelas mães que não querem ser mães. E está tudo certo. É. Ai, mas tu só vais ser feliz quando... Não. Não. As pessoas... Lá está. Porque a mentalidade é namorar, casar, ter filhos. E não é assim. Cada um tem que viver da maneira que quer. Não quer ter filhos. Boa. Está tudo certo. Eu tenho 31 anos e estou a passar pela mesma coisa. Eu não sou casada. Pois. Já começam a dizer. Então, eu vou cobrar a maminha. Pois. É o meu feitinho. Exato. Nunca vais casar. Eu disse... E se não casar está tudo certo? Eu disse... Quando é o momento certo, vai acontecer. Claro. Claro. Eu não sei se eu quero ser mãe. Exatamente. Não sei. Estou naquela dúvida. Quero ou não quero. Mas se eu não quero, não tem nada. Não tem. Mas as pessoas já começam a... Já começam a pedir, a invertir essa... Tens que ser mãe. Puta, aqui por causa já não podes ser mãe. E pronto. E se não for mãe, está tudo certo. Sim. Sim. As pessoas... A primeira coisa, eu falo aí, eu te digo... Já tens namorado? Ai. Ah, mãe. Não. Mas porquê que tens que ter namorado? Vai namorando. É tão bom. Eu sou. Não, uma mulher independente. Então, é um pouco mais difícil para mim arranjar com um bom rapaz também. Acredito. Porque os homens têm medo dessas mulheres. Eu consigo fazer tudo. Deixem-me em paz. Não, mas... Não, acho que a gente tem que começar a mudar a mentalidade. Sem dúvida. Sim. Nós cortamos a pizza. Oh, é o meu problema. Porque sou eu e... Porque isto vai de geração em geração. Nós vemos a geração passada. Por exemplo, eu quando divorci... Oh, não. Porque na família não há de igual. Mas hoje em dia a gente divorcia e está tudo certo. Não deu certo. Não deu. Antigamente, eu vejo, as pessoas ficavam ali num casamento falhado. Ficavam ali, envelheciam, faleciam. Porque o casamento falhado e não eram felizes. Nós temos que ver que a vida é preciosa. Nós estamos aqui de passagem. Só. Não deu certo. Não dá. Vai dar com o outro. Não deu com o outro. Está com o outro. E com o outro. E com o outro. Vais casar quantas vezes. Ai, mas tu saltas de namorado e aí te saltar. E não está com este. Está com este. E acabou. E se não der, estás sozinha e estás na tua. Vivam a vida. Não fiquem com... Por causa destas gerações que é o namorar, casar, ter filhos. Namorar, casar, ter filhos. Hoje em dia não é isso. Não. E depois tem aquelas pessoas a pensar. Ah, o que é que essa pessoa vai pensar de mim se estou com um namorado a esta pessoa? Whatever. Pensem o que quiserem. Mas as pessoas não. E que eles ficam... Pagam as minhas contas? Não. Então está tudo certo. Exato. Estás viva comigo. Não estás viva comigo. Pensem o que quiserem. Sim. Não ligo nada disso. Sim. Fala o que falo. Estão nem... Ninguém paga as minhas contas. Ninguém calça as minhas contas. Sim. Portanto... Sim. Isto é... Eu gosto muito, Ana, porque ela... Tu dizes na cara. Eu sou assim and that's it. Lasta ou não lasta? Sabes que eu sou escorpião. That's why. Escorpião. Sim. Talvez há pessoas que não estão preparadas para a minha verdade. Porque eu gosto, gosto, não gosto, não gosto. Sim. E eu sou muito direta e gosto de ser assim. Só que as pessoas gostam de ouvir as mentiras. Não estão preparadas para a verdade. Então há pessoas que não gostam de mim por causa disso. Porque eu sou muito direta. Mas eu sou assim. E você é sempre assim. Talvez seja do meu símbolo. Também são agitárias. Eu sou assim. Também são muito direta. Eu sou assim. Muita gente... Muita gente... Eu falo isso. Oh, shit. E não vou falar isso. I'm so sorry. Mas tem que ser. Não gosto. Isso é a minha verdade. Então tudo certo. Eu não consigo ser falsa. É. Não. Eu também. É. Então muito obrigada por estar aqui. Ai, eu estou muito contente. Muito contente. E olha que eu já recusei muitos podcasts e... A Pinky tinha que ser. Porque eu ouvi falar muito bem dela. Uma querida. E é verdade. És uma querida. E mesmo bastante cansada. Olha, estou muito contente de estar aqui. Acho que já passou o cansaço. Já nem me lembro disso. Já nem me lembro de nada. Portanto, esta conversa está muito boa. Olha, estar aqui a tirar uma frutinha também. Ananás. Super bom. Hum, hum. Adoro. Muito chique. Ananás, está? Está doce. E falamos de assuntos que têm que ser falados, não é? Aquelas entrevistas... Não é assim. As minhas temas não é assim. Eu tenho 21 episódios. E é tudo diferente. De casamentos. De body image. Porque eu soco muito disso. É de tudo. Tudo. Porque eu não gosto de ser dessas pessoas falsas, do social media. Life is perfect. Não. Isto é a realidade. Isto é a nossa vida. Sim, isto é a nossa vida. Sim. E para terminar a conversa, o que eu costumo fazer é perguntar, tens algum conselho para as pessoas que estão a passar um momento mal, ou se estão a sonhar e para não desistir, tens algum conselho para as pessoas? Olha, a gente pode aconselhar, mas a pessoa é que tem que olhar ao espelho e dizer, ou eu tenho que sair disto, ou eu tenho que fazer isto. Porque foi assim que eu saí de situações quando eu tive depressiva. Incotiramente de medicação, eu nunca tomei. Nunca. Eu entendi que a minha filha precisa de mim. Porque se a minha filha não tiver a mãe, não vai ter mais ninguém. Então não desistam. Porque, olha, eu jamais imaginaria que vinha cantar aos Estados Unidos. Nunca, 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 era um sonho que eu tinha e os Estados Unidos irá ouvir lá cantar. Graças a Deus tive pessoas com quem trabalhei que me abriram essa porta. Hoje em dia trabalho aqui nos Estados Unidos com pessoas maravilhosas que me deram essa oportunidade. Portanto, é não desistir. Insistam, não é fácil. Quando um sonho não é fácil é porque nós vamos chegar lá. Porque quanto mais difícil, mais a gente vai chegar lá. Portanto, não desistam. Tenham força. E bola para a frente e ir até ao fim. Custa o que custar. Custa o que custar. Se tiverem uma depressão, não é os outros que vão. Somos nós. São vocês que se vão levantar sozinhos. É exatamente porque as pessoas que são alcoólicas. Ah, tens de ir internar. Ele é que tem que saber que tem que se ir internar. Não sou eu, nem tu. Somos nós. Nós estamos sozinhos. Nós nascemos sozinhos. Nós vamos morrer sozinhos. Nós acordamos sozinhos. Nós fazemos as coisas sozinhos. Adormecemos sozinhos. Se não formos nós, mais ninguém vai conseguir. Portanto, força. Insistam, se têm um sonho. Seja modelo. Seja leitor de rádio. Seja varredor de rua. Bora. Tenham força. Vai-vos aparecer muita gente que vai-vos sentar a colocar pedras no caminho para vocês tropeçarem. Tropeçam. Mas levantem-se. Foi exatamente aquilo que me aconteceu. Ainda hoje. Ainda hoje acontece isso. Aparece uma pessoa ou outra que tenta. Vá embora. Vá. E o meu caminho é aquele. Mesmo que seja assim. E vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Não é direito. Nós somos mais feitos. Nós vamos chegar lá. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ano passado. Eu comecei o meu podcast um ano e meio. Quando eu mudei. Eu fiz o bom dia com o Pico e na SPT. Depois mudei para Miami. E ano passado eu vi a Ana no dia de Portugal. Eu oiei. Eu disse. Um dia vou até ela no meu podcast. Ah, que linda. Já foi um ano. Este ano. Eu disse. Vai ser este ano. E tinha que ser. E não desistir. E tinha que ser. Eu vou ser ela. Eu vou ter uma cantora com tanto talento. Ah, obrigada. E não? E que tenho muita experiência na vida. Mas you inspire people. Ah, you inspire as crianças, os adultos, todos. Então, you know. E eu não desistir isso. E eu fui lá e falei. E vamos fazer isso. É verdade. E o que aconteceu? E estamos aqui. E por acaso, disse inspirar. Eu recebo muitas mensagens. Até histórias da minha vida. Olha, até de um caso. Que eu posso expor aqui. Sabes que nós temos muitas parcerias. Aparecem muitas parcerias. De pôr Botox. De pôr aqui, aqui, aqui. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu olhava ao espelho e já não me reconhecia. De tanto preenchimento. De tanto Botox. E depois é a perfeição. Que te incutem. E tu vês aquela. Ah, eu quero ser assim. E eu expus isso na minha rede social. Porque eu tirei tudo. Eu tirei. Porque eu já não me reconhecia. Enquanto pessoa, eu já não me reconhecia. E eu expus isso. Porque eu tenho muitas meninas que me seguem. Que não é só pela música. Por exemplo, às vezes. Na roupa. Aquelas. Ai, onde é que é isso? E tal. Eu inspiro na roupa. Inspiro. Lá está. De ter sido casada. De ser mãe solteira. Também inspiro essas mães que são solteiras. E falam muitas vezes comigo. Pedem-me conselhos. E não me conhecem de lado nenhum. Mas sentem-se à vontade. Para me pedir tais conselhos. E depois tenho essas meninas. Que. Ai, porque eu também queria pôr Botox. E não tem mal. Pôr Botox. Atenção. Agora. Não exagerem. Não olhem para o lado. Ai, eu quero dizer assim. Nós não vamos ser com aquela pessoa. Nós somos nós. Aquela pessoa é aquela pessoa. E eu expus como é o que eu estava antes. E como é que eu fiquei depois. Portanto. Estás a dizer isso que eu inspiro. Não vou dizer que não. Porque é verdade. E eu tento sempre inspirar para o bem. Olha. Como o caso, por exemplo. Agora vejo muitos influencers com aquelas apostas de jogo. As plataformas de jogo. Sim, já vi muito. Eu recebo propostas diariamente com valores altos que me pagam para eu expor esses jogos. Eu não exponho esses jogos. E o dinheiro faz-me falta. Eu já tive um caso na minha família. De uma pessoa próxima a mim. Da minha família. Que destruiu a vida no jogo. Como é que eu posso aceitar uma coisa que nós sabemos que nós estamos a ser pagos para te influenciar a gastar o teu dinheiro. Porque é um jogo que não te vai dar nada. As mensagens que aparecem são pagas, são falsas, são criadas. Como é que eu posso aceitar, não é? Uma coisa dessas a saber que eu te vou influenciar é uma coisa negativa. Porque para mim jogo é uma coisa negativa. Eu não jogo. E se compro uma raspadinha de um euro e... E... Ou seja, eu tento manter a minha cena transparente. Eu ponho o mau. Eu ponho o bom. Porque as redes sociais só metem o bom. É tudo maravilhoso. É como aquelas mães que pausam com os filhos. É muito complicado ter filhos. É muito difícil. Eu não quero ter mais filhos. Porque é muito cansativo. Eu não posso influenciar. Se eu tenho tantas meninas, tantas mulheres, para ir para um jogo, não vale a pena. E eu sigo tanta gente que gosto. Quando aparecem os jogos eu passo logo à frentagem e seca. Porque hoje em dia toda a gente... E o dinheiro faz falta. E olha que é um dinheiro bom. Só que eu não posso fazer isso. Eu quero influenciar as coisas reais. E é isso que eu quero fazer e é o que eu quero continuar a ser. É que as pessoas olhem e olhem. Me inspiras muito para o bem. Não para o mal. Exato. Muito obrigada. Obrigada e eu. Tô incrível. Obrigada. Eu gostei muito. Olha, eu ficava aqui mais tempo. Na boa. Na boa. Falamos de tudo. Um pouco de tudo. Exaste todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. És muito querida. E olha, o que precisar... Agora é em Miami, não é? Pois, agora está... Miami. Próximo na vitória do ar é em Miami. Olha que vocês estão testemunhas. Vocês estão todos testemunhas. Não, eu estou muito grata por estar aqui. E agradecer também aqui ao nosso pessoal que nos montou aqui tudo. Ao Amadeu. Aqui ao... Márcio. Ao Márcio. Ao Nuno. Por ter trazido aqui os morangos e a fruta. Não, estou a brincar. Quero agradecer a toda a gente. E a ti, principalmente, por ter esperado, não é? E deu para se proporcionar isto. E eu é que fico muito lisonjeada de estar aqui perante ti. Uma mulher também de força. Uma empreendedora. Uma mulher com garra. E todo o sucesso do mundo para ti. Muito obrigada. Obrigada e eu. Até o próximo episódio. Eu amo você.